E olha, a gente abre essa edição falando da ação da Polícia Militar no Oeste Paulista que resultou na apreensão de quase duas toneladas de maconha. Foi em Alvaris Machado. Teve perseguição e um homem de 28 anos foi preso. Na rota do tráfico Caipira, a polícia interceptou mais esse caminhão carregado com quase duas toneladas de maconha. Centenas de tabletes da droga estavam escondidos debaixo de uma carga de cebola. O motorista foi preso durante a abordagem e não estava sozinho. Um batedor que o acompanhava num carro de luxo conseguiu fugir pela rodovia Júlio Budiski. Só parou depois de bater já no Parque dos Pinheiros, em Alvaris Machado, e correr em meio ao Matagal. Ele ainda não foi capturado. Em patrulhamento pela rodovia Júlio Budiski, deparamos com um caminhão e levantou suspeito que fazia a escolha desse caminhão com uma BMW. Essa, ao ser abordada, empreendeu fuga sendo abordada pela viatura de Alvaris Machado. E no caminhão, na abordagem, foi localizado no interior da carga aproximadamente 2 mil quilos de maconha e quase 4 mil reais em dinheiro. Antes dessa abordagem e perseguição, a polícia havia recebido uma denúncia, suspeitando do caminhão que estava há um dia estacionado e com as luzes acesas na cidade de Alfredo Marcondes. Os policiais, então, ficaram de tocaia, esperando o momento certo para agir. A PM informou que o motorista ainda parou numa oficina antes de ser flagrado com a droga e a quantia em dinheiro. A estimativa é de que a maconha seja avaliada em um milhão e meio de reais. O motorista, de 28 anos, foi encaminhado à Delegacia Participativa de Prudente e permanece à disposição da Justiça. As apreensões de drogas aqui na região já são comuns aqui na região e parece que nos últimos tempos a polícia está com o faro ainda mais apurado. Tem recebido as informações, trabalha com inteligência, trabalha com a abordagem que é feita de maneira muitas vezes nas bases da polícia ao longo das rodovias e aí mais um caso, mais uma vitória do trabalho que é bem feito pela polícia rodoviária. Então, fazendo essa grande apreensão, quase duas toneladas no nosso Oeste Paulista.